No último vídeo, aprendemos um pouco sobre o que é o valor esperado de uma variável aleatória. E vimos que, afinal, era apenas a média da população. É essencialmente a mesma coisa, embora com uma variável aleatória, já que sendo uma população infinita, não podemos calcular a média de todos os termos. Temos de pensar assim. Cada um dos termos ocorre com uma certa frequência, ou há uma certa probabilidade de ocorrer. E calculamos a soma da probabilidade ponderada, que, como viram no último vídeo, é a mesma coisa que somar tudo e dividir pelo número total de acontecimentos. Só que este método funciona como a população infinita, que é o caso da variável aleatória, já que podemos levar a cabo experiências sucessivas. Depois, calculamos o valor esperado da distribuição binomial, que, entretanto, obtivemos. Em particular, o da experiência de atirar uma moeda ao ar. Neste vídeo, vamos aprender a fórmula geral para a média, ou seja, para o valor esperado de uma distribuição binomial. Se dissermos que a variável aleatória x é igual ao número de, podemos chamar-lhe sucessos, ao número de sucessos com probabilidade, probabilidade, de p após n tentativas. Isto é bastante vago. Poderia dizer o número de vezes em que sai cara, o que tem uma probabilidade de 0,6 após 10 jogadas. É o mesmo que isto. Estou ainda a generalizar mais. Mas vamos calcular o valor esperado disto. Como vimos, se calcularmos a distribuição de probabilidade desta variável aleatória, obtemos aquela bela distribuição binomial, que tem a forma de uma curva de sino. E já vamos falar mais sobre as curvas de sino. Mas antes de vos mostrar, vou dar-vos a resposta. É que a resposta, de certa forma, é bastante intuitiva. O valor esperado desta variável aleatória é igual a n vezes p. Às vezes representa-se p vezes n. Vou tornar isto mais concreto, para que entendam. Se eu dissesse que x é, vou escrever numa cor diferente, x é igual ao número de cestos que faço, e estou a falar de basquetebol, não desistaria, após 10 lançamentos, em que a probabilidade de encestar um lançamento é de, sei lá, 40%. Sabemos que para calcular o número esperado de cestos que faço, após 10 lançamentos, em que cada um deles tem uma probabilidade de sucesso de 40%, só tenho de multiplicar a probabilidade pelo número de lançamentos que faço. Multiplico a probabilidade pelo número de lançamentos bem-sucedidos e o resultado é 4. Eu sei que disse que não devem considerar estritamente o valor esperado igual ao número de lançamentos feitos com sucesso, porque, por vezes, as distribuições de probabilidades podem ser estranhas. Mas numa distribuição binomial, podem vê-lo desta forma. Isto é o número de lançamentos que se espera que sejam bem-sucedidos ou é o resultado mais provável. Se a probabilidade de encestar um lançamento é de 40% e fizermos 10 lançamentos, o mais provável é encestar 4 vezes. Posso encestar 3 ou posso encestar 6 lançamentos, mas aquele será o resultado mais provável. E na minha cabeça, na minha maneira de ver as coisas, como faz sentido, de cada vez que faço um lançamento tenho 40% de probabilidade de encestar, certo? Então, podemos pensar que acertámos sempre 40% de um lançamento. Se fizermos 10 lançamentos, acertamos 4 lançamentos. É uma perspectiva que talvez achem fácil de entender. Agora, vamos provar que isto é sempre verdade para qualquer variável aleatória descrita por uma distribuição binomial. Numa distribuição binomial, qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade de x ser igual a k? Sei que isto, às vezes, parece um pouco complicado, mas estou apenas a perguntar. Olhando para esta analogia com o basquetebol, qual é a probabilidade de eu encestar k vezes? Pode ser 3 sextos ou algo do género. É isso que está aqui em causa. Já aprendemos isso. Fazemos n lançamentos, dos quais vamos escolher k. E já fizemos isso várias vezes nos últimos vídeos. Depois, multiplicamos isso pela probabilidade de cada uma dessas ocorrências em particular. Se faço k lançamentos bem-sucedidos, será a probabilidade de encestar um lançamento, que é p, elevado a k, p vezes p, vezes p, vezes p, multiplicado por si, k vezes. É essa a probabilidade de eu encestar k vezes em n lançamentos. E terei de falhar nos restantes lançamentos. A probabilidade de falhar é 1 menos p. Quantos são os lançamentos? Se tiver acertado k vezes, terei falhado os restantes. Então, vou falhar n menos k lançamentos. Em qualquer distribuição binomial, esta é a probabilidade de obter k sucessos. Sabemos que, para calcular agora o valor esperado de uma variável aleatória, temos de determinar a soma ponderada das probabilidades. Não quero confundir-vos muito. Se só conseguirem tirar isto do vídeo, tudo bem. Não se sintam mal. Agora, isto é capaz de tornar um pouco técnico, mas talvez os deixe mais confortáveis com sigma, notações de soma, coeficientes binomiais e coisas de género. Ok, voltando atrás. O valor esperado era a soma ponderada da probabilidade de cada um destes casos. Então, temos de calcular a probabilidade de x ser igual a k vezes k e somar isso para cada um dos k possíveis. Como é que escrevo isso? O valor esperado de x, o valor esperado de x da nossa variável aleatória que foi descrita como sendo uma distribuição binomial, é igual à soma, e vamos somar todos os valores que k pode tomar, certo? k pode começar em zero, em que, no exemplo de basquetebol, corresponde a não encestar em nenhum lançamento e ir até n, que significa que encesto nos n lançamentos. Para cada caso, temos de multiplicar k, o resultado, encestei k lançamentos, pela probabilidade de encestar k lançamentos. Qual era a probabilidade de eu encestar k lançamentos? Era isto aqui. Então fica, k vezes n, k à k, vezes p elevado a k, vezes 1 menos p elevado a n menos k. Agora vamos fazer algumas manipulações algébricas com este somatório para o simplificarmos. A primeira simplificação que podemos fazer é a seguinte. Estamos a somar k igual a zero até n. O primeiro termo será um k igual a zero. Aqui, isto será zero. Se o primeiro termo for zero, tudo isto será zero, e o termo k igual a zero não contribuirá em nada para esta soma, já que isto será zero. Vou escrever isto. Acho que esta soma pode ser apresentada assim. zero vezes n, zero a zero, vezes p elevado a zero, vezes 1 menos p elevado a n menos zero. Mais 1 vezes n, 1 a 1, vezes p elevado a 1, vezes 1 menos p elevado a n, menos 1. E continuamos até k ser igual a n. Neste caso será n vezes n, n a n, vezes p elevado a n, vezes 1 menos p elevado a n menos n. Esta é apenas mais uma fórmula de representar esta soma. O que acabei de dizer foi que o primeiro termo, que é este, será igual a zero, porque k é igual a zero. Zero vezes qualquer valor é zero. Então podemos ignorar este termo e reescrever a soma como esta soma aqui, esta soma, se quisermos fazer isto, vamos basicamente escrever isto aqui. O valor esperado da variável aleatória é igual à soma, não temos de começar por k igual a zero, podemos começar por k igual a 1, de k igual a 1, até n, de k vezes n, k a k, vezes p elevado a k, vezes 1 menos p elevado a n, menos k. Vejamos o que podemos fazer a partir daqui. Até agora limitámos-nos a eliminar o primeiro termo. Foi o truque que usámos para simplificar isto até ao resultado que pretendemos. Vamos escrever o coeficiente binomial e ver se conseguimos fazer mais alguma coisa. Olhem para isto, o meu iPod quer sincronizar-se. Vou fechar isto. Pronto. Onde é que eu ia? Ora, isto é igual a, ia escrever o coeficiente binomial, k de 1 até n, k vezes, isto aqui é n fatorial, sobre k fatorial, vezes n, menos k fatorial, vezes p elevado a k, vezes 1 menos p, elevado a n menos k. Aqui podemos simplificar um pouco. Quanto é k a dividir por k fatorial? Talvez possa reescrever de uma forma diferente. k fatorial é igual a k vezes k menos 1, vezes k menos 2, e por aí adiante até chegarmos a 1. Certo? Isto é k fatorial. Então, k fatorial pode ser representado assim. k vezes k menos 1 fatorial. É k vezes um número inteiro imediatamente, inferior a k vezes todos os números inferiores. Vou reescrever. Isto pode ser representado assim. k vezes k menos 1 fatorial. Fiz isto para poder simplificar este k com este. Se simplificar isto, lá vou ter eu de reescrever isto tudo outra vez. Isto ser a forma simplificada é discutível. Mas é assim. Soma de k igual a 1 até n, de n fatorial sobre k menos 1 fatorial, vezes n menos k fatorial, vezes p elevado a k, vezes 1 menos p elevado a n menos k. Vamos fazer outra simplificação. O que quero fazer? Bem, sabemos onde queremos chegar, certo? É simplificar isto para n vezes p. Vejamos se conseguimos pôr em evidência n vezes p e transformar depois tudo o resto em 1. E pronto, já está. Podemos reescrever n fatorial usando o mesmo método que usámos aqui em cima. n fatorial pode ser representado como n vezes n menos 1 fatorial, seguindo exatamente a mesma lógica. E p elevado a k pode ser representado como p vezes p elevado a k menos 1. Podemos agora pôr em evidência este n e este p. E obteremos np vezes a soma de k igual a 1 a n. Vejamos. Tiramos o n e o p. n menos 1 fatorial sobre k menos 1 fatorial vezes n menos k fatorial vezes p elevado a k menos 1. Isto já não faz parte do denominador. Vezes 1 menos p elevado a n menos k. Estamos quase. Lembrem-se, queremos um resultado em que o valor esperado da variável, e foi o que fizemos antes, que isto seja igual a isto. Teremos o problema resolvido se conseguirmos provar que tudo isto é igual a 1. Para tal, farei uma substituição para simplificar. imaginemos que a é igual a k menos 1 e que b é igual a n menos 1. Neste caso, n menos k seria igual a quê? Se a é igual a k menos 1, então a mais 1 é igual a k. E aqui b mais 1 é igual a n. Então, n menos k seria igual a isto, a mais 1, menos isto, b menos 1. Estes dois anulam-se e fica a menos b. Vejamos se conseguimos simplificar isto. Toda esta soma ficará assim. np vezes a soma de... Quando k é igual a 1, quanto é a? a é igual a 0. De a é igual a 0 até... Quando k é igual a n, quanto será a? Se isto for igual a n, então a será igual a n menos 1. Então, será a soma de a igual a 0 até a igual a n menos 1. Mas n menos 1 é o mesmo que b. Então, podemos reescrever a soma aqui. Isto é capaz de parecer um pouco confuso. Talvez seja bom parar para pensar um pouco nisto. Percebi agora que já excediu o tempo, por isso vou avançar. Depois tínhamos b é igual a n menos 1. Fica então b fatorial sobre... Já definimos k menos 1 como a. a fatorial. Depois aqui temos n menos k. n menos k. n menos k deve ser... Inverti isto. n menos k deve ser b menos a. n menos k. Ok. n é igual a b mais 1, mais a mais 1, menos a menos 1. Os uns anulam-se e ficamos com b menos a. Então, n menos k passa a b menos a fatorial. E p elevado a k menos 1? k menos 1 é p elevado a a vezes 1 menos p elevado a n menos k. Já mostramos que n menos k é o mesmo que b menos a. E aqui já estamos praticamente no fim. O que é isto? É a probabilidade... Vou reescrever isto de uma forma simples. Isto é igual a np vezes a soma de a igual a zero até b. Quanto é que isto dá? Isto é, combinações de b a a a vezes p elevado a a vezes 1 menos p elevado a b menos a. E o que é isto aqui? Isto são os vários termos da distribuição binomial. Isto é o mesmo que dizer qual é a probabilidade quando a é igual a zero. Temos aqui a probabilidade de cada um dos a's. E estamos a somar todos os a's possíveis. Se quisesse desenhar uma distribuição rápida como esta, ficaria. Se a for igual a zero, temos uma determinada probabilidade. Outra para o caso de a ser igual a 1. Outra probabilidade, aumentando, forma uma espécie de curva de sino. Cada termo desta soma corresponde a cada um destes retângulos. Cada uma destas caixas representa um destes termos. Quando a é igual a zero, é este termo. Quando a é igual a 1, é este termo. Quando a é igual a 2, é este. Até b de termos. Vamos somá-las. Vamos somar todas as probabilidades. Vamos somar todos os valores que a variável aleatória pode englobar. Se somarmos todas as probabilidades da variável aleatória, se somarmos todos os valores, isto dará 1. É o mesmo que dizer isto é a probabilidade de sair cara mais a probabilidade de sair croa. Ou, continuando na analogia do lançamento da moeda, isto é a probabilidade de sair cara uma vez, mais a probabilidade de sair cara duas vezes, mais a probabilidade de sair cara três vezes, mais a probabilidade de sair cara quatro vezes, até a probabilidade de sair cara b vezes. É basicamente a totalidade de acontecimentos possíveis. Isto é a soma de toda a distribuição de probabilidades. Portanto, terá de ser igual a 1. Assim sendo, o valor esperado da variável aleatória x é igual a n vezes p, em que n corresponde ao número de tentativas, e p, a probabilidade de sucesso em cada tentativa. Isto aplica-se apenas à distribuição binomial. Não serve para qualquer variável aleatória. Só para os casos em que a distribuição de probabilidades é binomial. Bem, o temos que tosse. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.